E aí galera, galera do Tubo, galera, mais um outro vídeo aqui no canal Clube Rádio News. Galera, se inscreva aí no meu canal, dá aquela força para nós aí, tá? Deixa o seu like, o seu digilike e também o seu comentário. E se você quiser, clique no sininho para receber novos vídeos. Galera, o Guararapes, é o Banco Guararapes, aliás, o Grupo Guararapes, que nada mais, nada menos, que é o dono das lojas Riachuelo, tá? Já fiz um vídeo aqui, foi um dos meus primeiros vídeos que eu fiz nesse canal, que deu bastante visualizações, foi o primeiro mesmo, fiquei até surpreso, falando sobre os cartões de crédito da Riachuelo, que são dois, tá? Tanto o Visa quanto o Mastercard. Galera, e também, se não é, são três, e é o próprio cartão da loja. Galera, eles já anunciaram que vai abrir aí uma conta digital da Riachuelo, tá? E essa conta digital vai ser conta completíssima para todas a renda. Então aí, conta digital Riachuelo, tá? Conta digital Riachuelo. E aí, na verdade, não é conta digital Riachuelo, desculpa. É conta digital Mideu, Mideu, né? Mideu, que é, pertence aí ao grupo Guararapes. A Mideu é a financeira, o Guararapes é o grupo. E a Riachuelo é a loja, é um pouco confuso. Então vai ser a conta digital Mideu, vocês me desculpem aí, não é a conta digital Riachuelo, não. A conta digital Midoi, tá? Midoi. E aí vai ser, essa conta digital vai ser para toda a galera. E também nessa conta digital vai ter aí, tudo que vocês possam imaginar que tem em uma conta digital, inclusive o queridinho do brasileiro, o cartão de crédito da bandeira Visa e da bandeira Mastercard. Pelo que eu saiba, pelo que dá para eu entender, eu acho que é o primeiro banco digital que vai oferecer as duas bandeiras de cartões aí, tanto a Visa quanto o Mastercard. Eu acho que não tem nenhum outro conta digital que ofereça os dois cartões, não. Esse vai ser a primeira aí, que vai oferecer tanto o Visa quanto o Mastercard. A pessoa, nesse caso o cliente, vai poder escolher. E ou da própria loja, que é só o cartão da loja. Eu creio que aí, eu não posso dizer para vocês quais são os parâmetros deles para eles aprovar aí. Ou só o cartão da loja, ou o cartão bandeira Visa, ou o cartão bandeira Mastercard. Se é cada perfil de cada cliente, ok? E aí eu não posso dizer para vocês. Porém, fica aí na expectativa aí, porque uma vez aberta essa conta, é bom. Porque é bom, você que tem o cartão de crédito de rachuelho, vai poder pagar nele. E aí o limite vai voltar na hora, né? Não vai ficar esperando lá três dias para que esse limite se retorne no cartão. E além de vai ter o que já tinha antes, o empréstimo, né? Que seria aí o crédito pessoal. Vai ter várias coisas aí dentro dessa conta digital da Midway. Da Midway Financeira. Galera, espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado. Ah, e antes de eu falar aqui muito obrigado. Se você quer, vai ficar aqui na descrição, aqui embaixo, aqui, tá? Para você aí, o site, o link do site, você direcionar lá para o site. E você está aí pedindo logo aí o seu cartão de crédito aí da Riachuelho. Ou se você preferir, vai lá na tua loja aí do smartphone. Baixa aí o aplicativo da Riachuelho, das lojas Riachuelho. E aí, faz o seu cadastro e pede o seu cartão de crédito. Ainda não é a conta, tá? Só, apenas o cartão de crédito. Lá no futuro, talvez ainda nesse ano de 2021, vai ser aberta aí a conta digital da Midway, né? Galera, espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado e fui!